Hoje vai ter que ter, hoje vai ter que ter, mamãe, só não vai, 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 não pago, vai, vai. Eu nem quero conselho, pano e que em casa vai aventar com o velho, toda uma zona com muita potalha, e até água serve no copo vermelho e hoje eu chego, paco, 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 paco. Se acorde, se acorde, se acorde. Se acorde. Neme Square, neme water, neme uma, neme water, neme water. Neme water, neme square, neme saque ma. Yelli quer dançar mas tapiri, boy. Quer dançar mas tapiri, a. Yelli quer doutumas tapiri, boy. Quedoutumas. Motaboi, 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 né? Se motaboi, tu é a poi, mota boy, motaboi, motaboi. Desculpa o jeito que eu cheguei, desculpa se eu te incomodou É que eu quis te chupar e chupar, chupei, chupei E vocês gostaram assim, não é? Vocês? E ela, ela só grita, ai minha mãe, ai minha mãe, ela só grita É que eu quero pegar um morro, chupi, 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 chupi O que eu cheguei, desculpa se eu te incomodou Aqui eu quis te chupar e chupar, chupar, chupar Aqui eu quis te chupar e chupar, chupar Vocês gostam assim, não é? Vocês? E ela, e ela só grita, ai minha mãe, ai minha mãe E ela só grita, ai assim não sei, ai assim não sei, ai assim não sei Ai minha mãe, não sei, ai assim Nem brigatou onde é agora? DJ Mike! Ai ué mamá, 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 papá, papá, papá Ai ué mamá, 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 papá, 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 papá O que mamá? E ela quer dançar mais tapiriboi Quer dançar mais tapiriboi, ah, e ela quer toque mais tapiriboi Que toque mais, moda boy, moda boy, moda boy, moda boy, né? Eu não sei moda boy, tu aguento Não haverá igual, vou cair contigo, sou só a espera do teu aval Body, body, touchin' my body, touchin' my body, eh Body, body, touchin' my body, body, ah Body, body Mata que mata, mata que mata, papu de truta Mata que mata Mata que mata, 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 Obrigado.